Consumidores beneficiados pela tarifa social de energia elétrica precisam fazer o recadastramento para continuar usufruindo do benefício. Muito bom dia. Bom dia, Nilton. Bom dia. Então, o que é a tarifa social, na verdade? A tarifa social é um benefício que é concedido a todas as pessoas que se enquadram como baixa renda e é possível obter uma concessão no valor da conta de desconto de 10% a 65% na fatura de energia elétrica. Quem é que tem direito a esse benefício, a essa tarifa reduzida? As pessoas que hoje estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, dos programas do Governo Federal, que têm uma renda per capita familiar menor ou igual a meio salário mínimo, consumidores que estejam recebendo benefício de prestação continuada e também uma família que receba até 3 salários mínimos, mas que tenha a necessidade de utilizar equipamento que utilize energia elétrica em virtude de problemas de saúde da família. E aquelas famílias que antes ou ainda hoje têm um consumo médio, por exemplo, de 50 megawatts a hora, essas famílias também têm direito à tarifa social? Podem fazer o recadastramento ou não? Sim, essas pessoas têm direito ao benefício desde que atendam a condição de estarem cadastradas nos programas do Governo Federal ou recebam esse benefício de prestação continuada. Como eu havia comentado antes, o benefício é progressivo, ele varia de acordo com o consumo, ele pode ser de 10% até 65%, sendo que somente os consumos superiores a 220 kWh não vão receber esse desconto, apesar de estarem cadastrados em algum programa do Governo. Agora, o consumidor que tem um consumo médio de 50 megawatts a hora, mês, e recebendo 5 salários mínimos por mês, esse já não tem mais direito à tarifa social? Não, quando ele recebe 5 salários, como ele não está cadastrado no programa do Governo, ele não vai receber. E mesmo que se cadastre, ele não se encaixa no quesito renda, né? Isso, isso mesmo. A gente precisa estar cadastrado no programa, porque é a partir daí que utilizamos a nossa base e mensalmente a gente faz a concessão do desconto. Se for um consumidor que esteja cadastrado no programa do Governo, que tem essa renda per capita de meio salário mínimo ou aquela com necessidade de equipamento de até 3 salários mínimos, ele vai receber um desconto de em torno de 40% na sua fatura. Hoje, na CE, quantos são os consumidores beneficiados pela tarifa social? Nós temos hoje 130 mil consumidores que estão beneficiados com essa tarifa. E o objetivo de fazer esse recadastramento é fazer com que as pessoas que efetivamente têm o direito de receber o benefício continuem recebendo o benefício. Agora, aquele consumidor que, na verdade, ele recebe energia elétrica, mas não da CE, de outra companhia aqui no estado, ele também precisa fazer o recadastramento, né? Se ele quiser continuar usufruindo desse benefício. Sim, todos os consumidores que se enquadram nessas condições que eu havia referido, independente da concessionária, eles têm direito a esse benefício, porque ele foi instituído, ele é instituído desde 2002, tá? Ele foi atualizado, mas, e não só aqui no Rio Grande do Sul, também é importante, porque, às vezes, a gente tem algum familiar que mora em outro estado, todo mundo tem direito a esse benefício, desde que atenda às condições estabelecidas pela legislação. E onde deve ser feito o recadastramento? Esse recadastramento, ele é feito diretamente no centro de referência de assistência social, que todos os municípios dispõem, e não é necessário ir à concessionária. E aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, tem que verificar junto à prefeitura, faz esse recadastramento, automaticamente a companhia de energia elétrica, seja CEC, EEC em Porto Alegre, seja qualquer outra do estado do Rio Grande do Sul, vai receber essa informação e o benefício vai continuar sendo concedido sem problema nenhum. Qual é a documentação que é necessária apresentar no recadastramento? Precisa levar um documento com foto, CPF e, pelo menos, um documento de todas as pessoas que estão na família, que compõem o grupo familiar. Se possível, levar também um comprovante de endereço, comprovante de matrícula das crianças e um telefone para contato para viabilizar qualquer solução de dúvidas que surgem em função do recadastramento. E o prazo encerra quando? O prazo máximo é 30 de abril. Aqueles consumidores que não fizeram o seu recadastramento nos CRAS, até 30 de abril, a partir da fatura de maio, já vão perder o benefício. É importante também que se diga que, em função de qualquer situação que não receba ou não foi possível fazer o recadastramento, ou tu estás enquadrado em uma das situações que eu disse, e tu ainda não recebe o benefício, nessas situações, se dirige às companhias de energia elétrica para começar a fazer jus ao seu direito de desconto na tarifa. Perfeito. Rosângela Bortoluzzi, assistente da Diretoria de Distribuição do Grupo CE. Muito obrigado pela sua participação no Espaço Público e nós voltamos agora com o Zamasque.